Você Precisa saber da margarina, da carolina, da gasolina Você precisa saber de mim Baby, baby, eu sei que é assim Baby, baby, eu sei que é assim Baby, você precisa tomar um sorvete Não deixe de andar com a gente Me ver de perto Ouvi aquela canção do Roberto Baby, baby, há quanto tempo Baby, baby, há quanto tempo Você precisa aprender de mim Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Baby, baby, eu amo você Baby, baby, eu amo você Baby, baby, eu amo você Baby, baby, eu sei que é assim Baby, baby, eu sei que é assim E a anmãe Baby, eu amo você Baby, eu amo você Baby, eu amo você Baby, eu amo você Ami, minha camisa Senhor, amor bla Apiós no consoles E aí Oh sim, eu estou tão cansada Mas eu não sei Eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheiro de anéis Vou crescendo por todas as ruas E vou no mar Aquele velho caminho Se eu não preciso De muito dinheiro E não importa por mim Eu não sei 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 Oh sim, eu estou tão cansada Mas não é pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecer Eu preciso Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Com obsessão Oh minha Eu não sei O minha grande Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei O que é isso? 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 O que é isso?